Olá meus amigos do canal plantas da vanda hoje é sábado o tempo já tá virando já tá formando chuva e eu vim aqui para o meu espaço fazer uma coisa diferente e queria mostrar para você quero mostrar para vocês hoje eu vou plantar as minhas rosas do deserto lembra que eu falei para vocês que eu tava comprando tava plantando hoje eu fui comprei várias muda né eu achei um preço bom porque tava sem as flores eu comprei uns preços bom e vou fazer hoje olha os vasos que eu falei para vocês que você já viu em outros vídeos que eu faço né ó eu pintei de amarelinho para dar um destaque melhor e hoje eu vou mostrar para vocês vocês sabem que eu não sou especialista em rosa do deserto eu tô começando também mas eu já tô pegando várias dicas aí com meus amigos do canal e aonde eu vou comprar também eles me deram umas boas dicas então eu tô aprendendo bem e hoje eu vou passar para vocês o que eu aprendi pessoal aqui ó eu vou plantar minhas rosas do deserto as rosas do deserto que eu comprei elas já estão toda formadinha já tá com o caldex já prontinho tá lindona olha toda grossinha olha para começar eu fiz uma misturinha de areia grossa com carvão porque o carro o carvão vai ajudar a drenar o fundo do vaso e areia grossa é muito bom para rosa do deserto ela gosta de areia então eu vou vou drenar o fundo do vaso como vou drenar o fundo do vaso com carvão para ela ficar bem drenada e a água não parar eu queria falar aqui para minhas amigas e até hoje eu recebi uma mensagem lá no face uma amiga falando ah eu pudei a minha rosé a minha rosa do deserto mas assim mesmo ela não floriu amiga ela não foi ela não sai flor na hora mesmo não ela demora um pouquinho tem pessoas que espera seis meses até mais para rosa do deserto foi depende de cada uma e também não basta só podar você tem que podar tá olhando o substrato que você está usando eu tenho eu tenho usado muito é um 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 fertilizante ele é da forte chama forte é rosa do deserto ele é muito bom vocês não precisa vocês não precisa é colocar um monte de coisa mas às vezes não basta só cortar o galinho por aí plantar não não basta vocês têm que trabalhar também no solo trabalhar no substrato ver a temperatura do ambiente que ela está né ela gosta de sol mas ela gosta também de água não vai deixar 24 horas no sol que não dá né não pode então vocês é vocês têm que deixar ela de manhã no sol se o sol tiver muito ardente que nem tá fazendo agora você recolhe depois amanhã vocês coloca de novo sempre colocando a água água pelo menos uma vez por dia tem que pôr água na rosa do deserto que elas gostam de água e colocar esses esses fertilizante que vende por aí né se você não gosta de trabalhar com fertilizante comprado trabalha com os fertilizantes que os canais aí ensina com uma casca da banana você na hora que você for plantar a rosa do deserto pica bem picadinho as casca pelo menos uma casca de banana e coloca em volta assim ó e coloca a terra em cima o potássio da banana vai ajudar muito a rosa vai ficar muito bonito olha só eu coloquei uma aqui ó olha aqui ó já plantei uma ó depois eu vou comprar a minhas pedrinhas porque as minhas pedrinhas as minhas pedrinhas acabou agora eu vou fazer outro vaso pessoal hoje eu comprei meia dúzia de rosa do deserto olha só ela já tá todas bonitona todo com os caldeques pronto brotando aqui embaixo só que ela tá bem maltratada eu vou ter que trabalhar bastante o solo dela vou ter que colocar os fertilizante mas ela vai ficar bonita porque a rosa do deserto não tem muito segredo né eu tô começando agora mas olha para vocês verem ó eu tinha comprado uma e tava cheio de galho eu cortei os galhos e olha quantas mudas eu já fiz ó eu passei canela e plantei deixei enraizar na areia olha como tá bonitinho ó tá bom eu não sei sei quanto tempo vai demorar para dar flor né eu não sei mas o importante é que ela tá plantada aqui uma hora ela vai sair flor eu acho que é importante sabe é não pode ficar muito na expectativa aí eu quero que ela saia flor logo eu quero não não pode olha um dia sem esperar quando você vê ela tá carregada de botão importante é você plantar e cuidar ela gosta de sol eu também achava que ela não gostava de sol mas ela gosta de sol sim o nome já diz né pessoal rosa do deserto né no deserto não quase não tem sombra né olha olha aí mais uma olha que lindona agora é só molhar comprar as pedrinhas e ela vai ficar lindona olha só olha como tá bonitinha só não tem flor não tem flor e não tem muda também para recortar mas eu vou plantar assim mesmo eu aproveitei porque você sabe né a gente tem que aprender tem que aproveitar as oportunidades né quando tem oportunidade a gente compra que a rosa do deserto não é barato né amiga não é barato então tem que aproveitar não importa olha como tava seca ó tava bem maltratada ó mas o importante é que o caldex dela tá ótimo os galhos tá muito bom ó não tem nada estragado única coisa que não tinha era flor mas a flor logo vai dar eu espero né que eu também não tô acostumado muito com rosa do deserto não mas a pouca experiência que eu tive eu acho que eu já me dei bem com elas porque eu acho que elas gostaram daqui do meu espaço porque eu já eu fiz um vaso ficou lindo todo florido eu já vendi já comprei outro vaso já saiu flor já tirei muda como eu falei para vocês olha só como eu acho que um vaso branco fica mais bonito né ó olha como tá bonita essa ó olha isso quando eu comprei essa o caldex não tava tão tão gordinha ó olha agora como já tá gordinha e olha depois que coloca a área a pedrinha como fica lindo ó tá bom pessoal como vocês viram aqui na minha bancada hoje eu tenho muito trabalho hoje eu tirei o dia hoje é sábado eu não vou sair porque eu tenho muitas coisas para fazer pessoal sabe que é um dia trabalhoso é hoje hoje eu tenho que mudar todas as minhas esses antúlio tem que trocar de vaso essas roseira eu tenho que trocar de vaso as minhas rosas do deserto que eu falei para vocês que eu tinha comprado eu já tô mudando agora e eu queria mostrar um pelo eu fiz o vídeo para mostrar um pedacinho para vocês da minha lindeza aqui ó estão todas lindas maravilhosas né minha costela de adão tá linda maravilhosa agora já plantei as minhas rosas do deserto e agora que eu plantei a minha rosa do deserto eu vou colocar um pouco de areia aqui ó areia com carvão por quê? porque se tiver algum algum bichinho alguma coisa o carvão já vai fazer efeito tá bom pessoal esse foi o meu vídeo de hoje se vocês gostaram deixe um joinha lá para mim compartilhe o vídeo tá bom pessoal se inscreva no canal um final de semana lindo para vocês abençoado cheio das bênçãos de deus tá bom pessoal ficam com deus e ó tchau e aí 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 e aí